Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e boa honra contar com a sua audiência e a gente começa esse vídeo hoje comentando que reviravolta interessante, que reviravolta inacreditável que nós vimos ontem aí. Primeiro você vê a fala, mas a gente não tem elementos aqui, de repente aparece os elementos e vira tudo. Então, realmente muito interessante o que aconteceu ontem lá com a fala do presidente, deu ali um rebuliço nas redes, muita comoção, o pessoal ali sempre comentando as opiniões divergentes, interessante você ver as opiniões divergentes, mas o mais interessante de tudo que eu vi é a constante tentativa de dizer, não, não é bem assim, você está imaginando isso, você não leu direito, você não olhou muito bem, não, mas isso aí não tem nada que seja, não tem nenhuma novidade, isso todo mundo já sabia, isso já havia sido falado, isso já havia sido anunciado, isso já havia sido noticiado, já estava na mídia e tal, todo mundo sabia disso e ali isso não prova nada, não traz nada de preocupante. Esse nível de coisas hoje já virou um negócio totalmente fora da normalidade, porque quem conhece um pouquinho de estratégias de influência, ou estratégias de persuasão, se você já pensou um pouquinho sobre programação neurolinguística, sobre maneiras de você convencer as pessoas, estratégias retóricas, esse tipo de coisa, você vai ver que chegou-se a um nível que o pessoal está querendo dizer que você está vendo ali que 2 mais 2 é 4 e eles querem te falar que 2 mais 2 é 5, não, mas não é nada disso, isso não tem nada e tal. Já virou um negócio, já de um dispositivo psicológico que é chamado gaslighting, né? Gaslighting é uma espécie de influência psicológica, né? Onde você traz ali informações distorcidas ou seletivamente omitidas para favorecer uma determinada opinião ou com a intenção de fazer a pessoa duvidar da sua própria memória, da sua própria percepção e da sua própria sanidade, né? Esse termo, Gaslight, ele vem de uma peça que foi colocada nos palcos em 1938 e lançada no cinema em 1940 e depois em 1944, né? Na história dessa peça, Gaslighting, é a história de um marido que quer convencer a esposa e as outras pessoas de que ela é louca, né? E assim ele faz alterações em pequenos objetos em casa, depois insiste que ela não se lembra corretamente das coisas e tal, então essa é a origem desse termo, né? Porque hoje em dia, né? Você pega lá um relatório, o relatório fala XYZ, aí eles falam não, mas não tem XYZ aqui, não, mas aqui esse elemento aqui, né? Teve uma análise e a análise apontou que houve sim determinado fato. Eles falam não, não houve não, não foi exatamente isso e aí os caras mudam o fato, né? Não, ele fez isso, mas não fez aquilo e o que a gente tinha falado era aquilo, não era isso. Você falou, peraí, tá ficando um negócio meio estranho, agora eu me lembro daquele, de um filme, se você não assistiu vale a pena assistir, porque não só tem um elenco muito importante, mas é dirigido pelo grande ator Martin Scorsese, que é o filme Shutter Islands, né? Que em inglês, esse nome em português é A Ilha do Medo. É um filme extremamente interessante, porque mostra ali agentes federais americanos e que vão ali para o hospital Então, essa é o Cliff, né? Pra... que é dedicado a criminosos que tem problemas psiquiátricos ali, né? Lá na Boston Harbor, né? E eles estão analisando, né? Investigando o desaparecimento de uma interna lá chamada Rachel Solando, né? Encarregada ali, que foi encarcerada depois de cometer ali alguns delitos, né? Contra os próprios filhos. E o que eles chegam lá e descobrem é uma rede de coisas estranhíssimas e tal E no final do filme tem uma reviravolta, assim, muito curiosa, estilo Gaslight. Então, vale a pena você dar uma olhada nisso, né? Hoje, o negócio tá ficando meio assim, né? A gente olha o 1984 do Orwell, com aquela questão do duplipensar Você aceitar duas verdades conflitantes como normal, isso Então, tá ficando um negócio muito estranho, né? Porque você fala Ah, mas me mostra como é que foi. Aí você mostra e fala Não, mas isso aqui não mostra, né? Realmente tá um negócio assim, totalmente... parece que a gente tá assistindo um episódio de Twilight Zone, né? Além da imaginação. Tá um negócio que é fora da normalidade E aí, quando você olha um negócio desse, o cara tentando te convencer que 2 mais 2 é 5 Você acaba se duvida da sua própria capacidade de cognição, de leitura, né? Então, fica um negócio muito estranho Agora, uma coisa que é incontroversa é que, apesar de uma multidão de notícias negativas Nós temos uma outra quantidade impressionante de notícias muito interessantes, muito positivas Que apontam para uma retomada da economia, uma superação da crise sanitária É fato que essa questão da nova versão aí do agente causador tem trazido preocupações Mundo afora Estamos vendo até um quadro muito semelhante do que aconteceu em novembro e dezembro de 2020 Quando a crise sanitária estava bem enfraquecida e, de repente, surge uma nova versão, né? Aquela famosa versão que surgiu ali no norte do Brasil E aí, atrapalhou tudo de novo, né? Então, tá até um cenário parecido Parece, assim, um déjà vu, né? Parece que a gente está vendo a mesma situação Os dados mostrando, assim, uma melhora considerável Mas aí, de repente, vindo esse fantasma de uma nova versão que pode atrapalhar tudo novamente Mas, tirando esse fantasma aí, a situação é muito interessante Por exemplo, Brasil registra a menor média de casos desde o dia 27 de novembro de 2020 Olha que notícia maravilhosa E isso mostra que nós estamos voltando aos dados dessa época de novembro de 2020 Que eram dados assim, os gráficos estavam em queda vertiginosa E Deus queira que essa nova versão aí não atrapalhe isso, tá certo? Então, o Brasil registra a menor média móvel de casos desde o dia 27 de novembro E se você me perguntar, e a média de óbitos? A média de óbitos é a menor desde o dia 16 de janeiro Inclusive, pessoal, gostaria de fazer uma pergunta pra vocês nesse momento Que eu havia me esquecido Eu estou pensando em montar um quadro chamado Proteja Sua Mente Esse quadro Proteja Sua Mente Eu vou trazer vários recursos que são usados assim para convencer Para influenciar mentalmente as pessoas E mostrar como se proteger desses recursos Desses elementos aí de programação neurolinguística Que são usados pra tentar te levar a concordar ou a discordar com certas coisas Trazer estudos sobre isso Se você tiver interesse nisso, bota aqui no comentário Fala assim, eu gostaria de um quadro Proteja Sua Mente Fazendo esse comentário, que eu estou querendo ver a aceitação de vocês sobre isso Para saber se a gente implementa isso ou não, tá bom? Agora, Brasil também registra aqui 53% Olha que outra notícia maravilhosa Número de casos equivalente a novembro do ano passado E agora, 53% das cidades de São Paulo Estão sem nenhum registro de óbito há uma semana 53%, mais da metade das cidades do estado de São Paulo Estão sem registro de óbito há mais de uma semana Tá certo? A informação foi divulgada ontem, na última quarta-feira Olha que notícia maravilhosa Para essa quinta-feira, dia 5 de agosto de 2021 A gente já tem mais de 100 milhões de brasileiros Que tomaram pelo menos a primeira unidade do imunizante Já são 42,7 milhões de brasileiros Que estão ali com a imunidade completa Nós tivemos aí mais de 66% dos adultos brasileiros Já imunizados com pelo menos uma unidade A média móvel de óbitos teve uma queda de 18% Em relação às duas semanas atrás O último sábado foi a primeira vez Depois de 191 dias consecutivos Que a média de óbitos ficou abaixo de mil por dia Isso é maravilhoso E isso, como eu mostrei no vídeo de ontem É o fundamento da pressa para tentarem tirar o presidente de Sena O governo de Sena Porque com a superação da crise sanitária A retomada econômica vem muito forte Retomada dos empregos, retomada da economia E isso vai trazer glória ou crédito Ou louros para quem estiver na gestão Eles não querem que o atual governo receba a glória dessa superação Então, por isso, tanta pressa Quer ver outra? Os óbitos caem quase 37% na última semana de julho no Brasil Olha só, quase 40% de queda na última semana de julho A média diária de óbitos desse mês É 55% menor do que a registrada no pico da crise sanitária Olha que maravilha E é claro que esse enfraquecimento da crise sanitária Vai automaticamente abrir a recuperação econômica Vocês vejam os setores que mais ficaram ali prejudicados na crise sanitária Retomando fortemente a sua atividade Se você me perguntar, Daniel Qual foram os setores mais afetados? É claro, shopping, restaurante Sempre setores que envolviam algum problema de muita reunião de muitas pessoas Ou possibilidade da pessoa se expor Setor de turismo Restaurantes, bares, shoppings, turismo Com relação ao turismo, olha só que interessante A Gol, empresa aérea, registrou uma alta de 173% na sua demanda Ela chegou a transportar já 1,85 milhão de passageiros em julho Olha que maravilha O turismo, o deslocamento das pessoas voltando ao normal Isso aí é geração de emprego Isso aí é manutenção de emprego Economia circulando Agora vocês vejam As empresas estatais que eram ali geridas por diretores que não tinham nada a ver com a área Agora você vendo pessoas técnicas, não políticas De troca de favores políticos comandando as empresas que davam lucros muito grandes no passado E depois dessas encrencas começaram a dar enormes prejuízos voltando ao lucro A Petrobras, por exemplo, lucrou 42 bilhões nos últimos dias E antecipou até a distribuição de dividendos A estatal está próxima de atingir a sua meta de redução da dívida bruta para 60 bilhões Acerto? Olha que notícia maravilhosa Não só isso, o Banco do Brasil também teve um lucro de 5 bilhões E bateu as projeções Receita com a prestação de serviços impulsionou os resultados E é um resultado muito impressionante E aí todo mundo fala O Brasil está mal visto lá fora e tal Fundo Monetário Internacional vai acreditar 15 bilhões de dólares Multiplique isso por 5 ao Brasil Os recursos entrarão na gestão que o Banco Central faz das reservas internacionais E vai reforçar a sua capacidade de atuação Vejam só que notícia interessante Agora coisas menores, mas também muito promissoras Veja só Empresa está iniciando o fluxo ferroviário de fertilizantes por trem A operação substitui totalmente o transporte pelas rodovias Sai do Porto de Santos e vai até Minas Gerais por trem Olha que maravilha A gente retomando esse importante modal de transporte Os investimentos crescendo Gerdau investindo 500 milhões de dólares Para ampliar sua capacidade de usina em Minas Gerais Isso aqui dá quase 3 bilhões de reais Claro que isso vai gerar muitos empregos A gente teve também, só para vocês terem ideia como é que o Brasil Ele faz milagre sem ter estrutura O Brasil tem um espaço muito limitado para a agricultura Por causa da legislação ambiental Mas mesmo assim nós batemos recorde E vencemos grandes produtores internacionais E assim também, mesmo sem terras exclusivas A produção nacional de amendoim dobrou em 10 anos Os produtores estão aproveitando ali a renovação Ou replantio dos canaviais Para cultivar a leguminosa Então olha que interessante Como é que o Brasil sempre Com muitos problemas Mas o brasileiro sempre conseguindo dar a volta por cima Com a sua criatividade Além disso, recursos públicos sendo colocados no mercado Saindo do setor público e indo para o setor privado Movimentando a economia Isso porque os nascidos em abril já podem sacar a quarta parcela Do auxílio emergencial Os beneficiários podem resgatar os recursos depositados No dia 21 de julho No aplicativo Caixa Tem Então isso aí, mais dinheiro circulando Mais venda, mais venda, mais contratação Redução do desemprego e por aí vai Tá certo pessoal? Essas são as notícias que eu separei para vocês nesse dia de hoje E fica aí a pergunta Você gostaria de ter um quadro Proteja Sua Mente? Onde a gente comenta como se proteger Dessas estratégias de programação neurolinguística De estratégias de convencimento, de retórica Mostrar a vocês como é que isso funciona E como você pode se proteger disso Deixe sua opinião aí embaixo no comentário Forte abraço Fique com Deus Examine todas as coisas Retenho que é bom A gente volta em breve com mais conteúdo aqui no canal E agradeço a todos pela audiência Valeu! Certo Certo Obrigado.